Tudo bom, pessoal? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, sigam no Instagram da Toledo, arroba Toledo e Associados. Vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem. Eu vou começar a abrir diversas caixas de perguntas e quem tiver perguntas pode colocar lá. Sempre na caixinha de perguntas. Não mandem perguntas no direct, porque às vezes as pessoas escrevem um texto gigantesco no direct. Primeiro, advogado não tem condição de fazer uma análise da pessoa, ou do currículo da pessoa, ou do problema da pessoa, ou da situação naquela tempo, baseado num texto escrito numa caixinha de comunicação no Instagram. Se alguém tá fazendo isso com você, fuja, porque esse advogado, além de não ter aí a questão profissional, porque eticamente ele não pode fazer isso, ele deve sempre ter o contato pessoal com o cliente pra que ele entenda qual é o problema do cliente, pra que ele possa diagnosticar e enxergar qual é a situação do cliente, e não uma simples análise superficial da situação baseada num texto escrito ali. Eu costumo ver algumas pessoas falando poxa, mas eu mandei um currículo pra um advogado e ele disse que pelo meu currículo eu sou elegível pra o visto XYZ, porque eu sou o máximo. Isso não existe, tá? Pra você fazer uma caracterização específica de um visto, pra enquadrar especificamente num visto, existem diversos fatores que você precisa somar, e no seu currículo é apenas um destes fatores, e quem faz isso tá tentando aí criar uma situação de pintar o palhaço de colorido pra parecer bonito o cenário pra você. Então converse com o advogado pessoalmente pra você poder entender. Perguntas simples como essas, é fácil a gente responder e eu vou responder todas, sempre que mandarem, na caixinha de perguntas. Não saiam mandando perguntas ali escritas direto, no direct ou de alguma outra forma, porque realmente a gente não responde dessa forma. Tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, eu fiz essa abertura dessa caixinha de perguntas, respondi já todas direto lá no Instagram. Eu vou responder essas aqui que eu selecionei, são 5, 6 perguntas que eu achei mais bacanas pra gente poder trazer aqui e esclarecer, porque muitas pessoas perguntam a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro, como empreender nos Estados Unidos, valores pra investir e vistos possíveis. Vamos lá. Primeiro, como empreender nos Estados Unidos. Você empreender nos Estados Unidos, a palavra empreendedorismo, quer dizer, você montar um negócio, você começar um comércio, você começar uma relação comercial, você começar uma empresa, ou um investimento, depende, depende de uma série de coisas. Eu tenho montado, já faz uns 8 anos mais ou menos, alguns fundos isolados pra pessoas, não são meus, eu monto para as pessoas, e elas mesmas conduzem isso, que são fundos de renda passiva. Essas rendas passivas, elas são baseadas em locação de imóvel comercial, locação de imóvel residencial, locação de espaços, locação de negócios que já estão, arrendamento, como o brasileiro chama, de negócios que já estão montados, e elas arrendam pra terceiras pessoas. Então, quer dizer, existem diversas formas de você empreender nos Estados Unidos, colocar o seu pé dentro dos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, sem a necessidade de você estar fisicamente dentro desse país. Esse é o primeiro cenário. Valores pra investir. Depende, depende do tipo de projeto que a pessoa tem. Num desses fundos, por exemplo, nós temos aí 5, 6, 8, 10 amigos, que se juntaram, e eles juntos colocaram 30 mil dólares cada um. Se são 10 amigos, são 300 mil dentro do fundo. Com 300 mil, dá pra você comprar 2 apartamentozinhos bacanas, que vão gerar uma renda passiva, pra aquela empresa que é dona desses dois apartamentozinhos, que é composta por 10 sócios. São esses 10 amigos. Então, eles vão dividir por 10 o rendimento desses valores. Eu posso até fazer um vídeo falando pra vocês aqui, contando algumas dessas empresas que a gente tem, que a gente tem não, que a gente montou, e que essas pessoas acabam tendo aí essa renda passiva. Uma delas, eles têm ali uma mesadinha que eles colocam por mês dentro dessas contas dessas empresas, até juntarem um montante. Quando eles juntam um montante, eles me ligam, Daniel, nós temos aí 150 mil, 200 mil, 300 mil dentro da conta. Vamos comprar mais um imóvel. Vamos fazer mais um tipo de negócio pra gerar renda passiva. Um desses grupos já tá com 14 imóveis. Eles começaram 8 anos atrás. Não quer dizer... É uma coisa muito bacana que as pessoas podem fazer estando fora do país e tendo uma renda passiva, dolarizando essa previdência privada, vamos chamar dessa forma assim, pra que você possa se aposentar ou que você possa ter mês a mês no Brasil uma rentabilidade em dólar. Certo? Vistos possíveis. Nossa, depende. Depende da qualificação da pessoa, depende do tipo de investimento, depende dela ter uma outra cidadania, depende da área de atividade dessa pessoa, depende de muitas coisas. Então eu diria que todos os vistos são possíveis desde que a pessoa tenha qualificação pra aplicação desses vistos. Por isso que é importante vocês conversarem sempre com um advogado pra que ele possa direcionar pra cada tipo de perfil que mais se adequa pra aquele determinado tipo de investimento e de visto. Não é só uma questão de qual é o visto que eu vou. Não, eu costumo enxergar essa questão de mudança de país pra qualquer país que seja de uma forma muito maior. Você tem a questão familiar, você tem a questão empresarial que precisa gerar renda pra você, porque se você ficar dependendo de uma renda brasileira, você tá sujeito aí às variações do dólar, né? E agora a gente tá vendo um cenário em que o dólar pode subir bastante em razão ao cenário mundial que vem se desenhando. Vou até gravar um vídeo sobre isso. Nessas coisas que estão acontecendo na China podem supervalorizar o dólar. Sim, tá? Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Quem já foi em palestra minha sabe que eu falo sempre nessa questão. Primeiro, familiar. Segundo, estrutura financeira. Terceiro, o visto. O visto é uma consequência de um planejamento e não a causa desse planejamento. Certo? Vamos pra outra pergunta. Essa pergunta aqui foi muito bacana, porque eu até respondi pra ela brincando, mas porque eu queria responder aqui pra vocês. Vamos lá. Daniel, por que os processos de visto EB2NW param no parole? Não conheço ninguém que já tenha pego um green card. Você já viu? Já. Muitas pessoas. Eu até brinquei. Essas pessoas não fizeram processo conosco, por isso que elas ainda não viram o green card. Vamos lá. Existe aí um mito, né? As pessoas acham que o simples fato delas pegarem o EAD, que é o combo card, que as pessoas chamam combo card, o cartãozinho cor-de-rosa, que dá autorização de trabalho, e embaixo vem escrito Advanced Parole, que é diferente do parole. As pessoas chamam de parole, mas elas acham que o parole é simplesmente a autorização dela estar nos Estados Unidos e viajar e trabalhar. Não é bem assim, tá? Eu expliquei pra vocês no vídeo anterior. Se vocês assistirem o vídeo anterior, eu expliquei a diferença do parole para o Advanced Parole. E aquele cartãozinho, ele dá uma autorização temporária, ele é de um ano, passou pra dois anos agora, ele vai dar uma autorização temporária de trabalho, uma autorização temporária e de viagem. Se houver negativa do visto, aquilo ali é cancelado. Se houver aprovação do visto, até que se pegue o green card, aquilo ali está válido. Muita gente acha que o fato de receber um combo card, de receber o EAD ali, o cartãozinho cor-de-rosa, já é um indício de que seu processo está aprovado. E não quer dizer absolutamente nada, porque você paga por aquele direito, né? Ele é um direito concedido para alguns determinados casos de processos, no qual o agente nem olhou o seu processo. Por quê? Porque é um direito de quem pediu aquele processo fazer um pagamento de uma taxa e essa taxa vai conceder pra você uma autorização temporária de trabalho e o Advanced Pro록, a autorização de entrada e saída para os Estados Unidos. Só isso. Não quer dizer que seu processo está aprovado ou que ele já foi analisado e que existe grande chance ou que ele tem uma enorme possibilidade de ser aprovado ou que já está no final de ser aprovado. Não quer dizer nada. Você ter aquele cartãozinho não quer dizer nada. Seu green card não está aprovado, seu processo não está analisado, seu processo está ali na pilha para ser lido num momento oportuno e, se necessário, chegar a uma RFE. É assim que funciona. Mas o que acontece? Muitos processos começaram a atrasar. Houve aí um delay gigantesco por causa de pandemia, por causa dessas questões políticas que aconteceram dentro do país, por causa dessa situação hoje de migração que acontece de inúmeros processos serem protocolados das pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos, dessa questão política que estão negociando a possibilidade de um parole. Sim, aí sim parou, não advanced parole. Nessa questão da imigração. Então tem uma série de coisas que acabaram atrapalhando e demorando um pouco mais um processo para concessão de alguns vistos, seja de um EB2, seja de um EB1, seja de um EB3 ou de qualquer coisa que seja. Então muitas pessoas estão aguardando na fila e esperando por isso. Então pode ser que esses seus amigos aí eventualmente estejam nessa fila, não sei quanto tempo eles estão esperando, mas pode ser que essas pessoas estejam realmente na fila e eles estão aí com o combo card enquanto estão aguardando análise desse processo. Mas não costuma ser mais do que um ano e meio para uma decisão de processo, dois talvez para uma decisão de processo. Alguns raros casos talvez passem um pouco mais disso, mas são alguns casos, não são todos. E depois disso aí depende realmente do agendamento da entrevista. Tinha o waiver da entrevista, agora não está tendo mais, a gente está vendo que eles estão marcando entrevistas para todos os vistos e aí a pessoa efetivamente se passar na entrevista pega o green card dela. Vamos lá, outra pergunta. Qual o visto com menor investimento para obter o green card? Depende, depende do seu perfil. Pode ser que você tenha uma oferta de trabalho, por exemplo, e que o empregador contrate você e o empregador é quem paga as taxas do EB3, então quer dizer, para você vai ser o custo zero, então talvez esse seja o menor investimento. Se você não tiver um empregador e você tiver a sua habilidade, tiver um currículo bacana, uma estrutura bacana, um reconhecimento bacana, de repente cabe um EB2. Se esse EB2 for aplicável, aí você vai ter os custos do processo do EB2. Se não, se você tiver uma cidadania italiana, espanhola, algum país que tenha tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, você pode aplicar um EB2 e esse EB2 vai exigir de você, além dos custos do processo, o custo do investimento. Ou se você tiver uma empresa já como estabelecimento, investimento bacana, com um número de funcionários bacana, um faturamento bacana, você pode aplicar um L1. Então, quer dizer, existem diversos vistos que podem caber dependendo do perfil da pessoa, do tipo de investimento, do tipo de empreendimento que ele pretende fazer e principalmente da qualificação profissional dela. Então, depende bastante. O custo pode ser de zero até um milhão de dólares se eventualmente você resolver fazer um EB5. Hoje está suspenso, mas deve voltar em breve. Outra pergunta. Pode ocorrer o caso de F1 aprovar e o F2 reprovar? Excelente essa pergunta. Muita gente vai dizer para vocês que não, mas eu vou dizer para vocês que sim, porque eu já vi isso acontecer. O que aconteceu nesse caso em específico? O marido, a esposa e dois filhos foram fazer uma solicitação de um F1, de um visto F1 num consulado americano. Não vou dizer onde, mas num consulado americano no Brasil. Na hora que ele foi fazer a solicitação, a esposa, eles eram casados com separação total de bens. A esposa tinha muitas coisas no Brasil em nome dela, porque ela tinha herdado muito patrimônio. Então ela tinha bastante patrimônio. O marido não tinha, ele tinha metade da casa e tinha um carro no nome dele. E a esposa tinha um fundo de investimento, tinha previdência, tinha diversas coisas. Ela era graduada e o marido não era graduado. Na hora da análise, o agente enxergou ali que... E o marido tinha acabado de perder o emprego, ele tinha acabado de ser demitido. A esposa era sócia de uma empresa com os dois irmãos dela, mas o marido tinha acabado de perder o emprego. O agente entendeu que na verdade eles não estavam vindo para os Estados Unidos para estudar, que eles estavam vindo para morar, e que o visto seria uma simples âncora para que eles pudessem ficar dentro dos Estados Unidos. E foi concedido exclusivamente um visto F1 para ela por seis meses, que foi o tempo do curso que ela contratou. Foi concedido isso, foi mantido isso para ela, apesar de ser um direito do F2 ser concedido quando você tem um F1 emitido, o agente entendeu naquele momento que não, que ele ia conceder só para ela e concedeu o visto F1 só para ela. Isso teve outros desdobramentos, que eu posso até contar em um outro vídeo para vocês, para esse aqui não ficar muito longo, mas eu já vi isso aqui acontecer e é possível que aconteça. Outra pergunta, planejamento financeiro ruiu com a pandemia? Financiar a mudança de país? Depende, depende, depende de muitas coisas. Eu já vi pessoas e acompanhei histórias de pessoas na qual eu inclusive participei da história das pessoas que fizeram um planejamento migratório de três anos. Então eles falaram, olha, eu quero me mudar para os Estados Unidos daqui a três anos, eu vou fazer sacrifícios por três anos para que eu possa efetivamente me mudar. Então qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Vamos abrir uma empresa para você, vamos abrir uma conta dessa empresa, essa empresa vai ter uma savings account e você vai fazendo depósitos mensais dentro dessa empresa para a gente ter um lastro para fazer a aplicação desse visto seu. No caso dele foi um visto EB2, então o que a gente fazia? Olha, durante três anos você vai fazer esse investimento na sua poupança nos Estados Unidos que você já vai dolarizar, se o dólar subir, se o dólar descer, se o dólar descer, não importa, você vai ter aquela poupança ali dentro dos Estados Unidos. Quando tiver um dinheiro ali razoável, de repente a gente pode comprar um imóvel que vai poder virar renda passiva e vai ter a valorização daquele imóvel. Na hora que você resolver mudar, de repente a gente vende aquele imóvel já valorizado e aí a gente ainda vai ter a soma do que juntou ali naquela poupança de renda passiva de aluguel daquele imóvel. Então quer dizer, tem um monte de planejamento que a gente pode fazer para ao longo do tempo aí, em curto e médio, para curto eu não digo mas médio e longo prazo a gente consiga fazer um planejamento bacana para uma família vir com uma condição financeira boa, com uma estabilidade boa e com um visto bacana. Durante esses três anos ele acabou fazendo curso de especialização, acabou fazendo cursos online, curso técnico e acabou juntando aí quase 12 certificados para o processo dele que foram muito bons e essenciais para aquela área onde a gente faria a aplicação. Então quer dizer, nós fizemos um trabalho de três anos onde essa pessoa se programou financeiramente, estruturalmente, na própria carreira dela para que ela pudesse fazer a aplicação do processo adequado. Isso é muito comum a gente fazer, ultimamente a gente tem feito muito desse tipo de planejamento de imigração onde a gente acaba orientando a pessoa a médio e longo prazo para que ela possa fazer uma mudança mais segura com a família dela. Última pergunta, como uma enfermeira pode se planejar para mudar para os Estados Unidos e quais as possibilidades de visto? Bom, não é só enfermeiro, existem aí algumas profissões que são prioritárias em processamento. Cuidado com isso porque tem gente vendendo e dizendo não, enfermeiro, tudo certo, dentista, tudo certo, pode vir, pode vir. Vou fazer grupos de dentista, vou fazer grupos de pilotos de avião, vou fazer grupos de açougueiros, vou fazer grupos de o que for. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Você vê muita pirotecnia sendo vendida. Existem algumas profissões que realmente têm aí a prioridade de análise? Existem. Médicos, enfermeiros, eles têm a prioridade, mas você precisa lembrar uma coisa, você tem a prioridade desde que você vá executar algum tipo de trabalho específico dentro daquela prioridade. Como, por exemplo, agora na pandemia, houve prioridade em processamento de EB2, desde que o médico estivesse dentro daquela especialidade exigida pela categoria do processamento prioritário, que é, por exemplo, virologista, cientista na área viral, especialista em tratamento de doenças com vírus, esse tipo de coisa. Inclusive, foram concedidos waivers para esse tipo de médico para que eles pudessem fazer uma residência e trabalhar ali. Mas são casos específicos, não é da forma genérica como é vendido. E isso me preocupa bastante porque hoje a imigração é vendida como um produto de prateleira. É um comércio mesmo. As pessoas têm vendedores, têm representantes comerciais, e não é. Nós estamos falando de um trabalho jurídico. Tanto a OAB quanto o BAR como qualquer outra entidade regulamentadora jurídica no mundo proíbe que isso seja feito dessa forma. É um trabalho pessoal, é um trabalho feito por um advogado que tem que ser licenciado, que ele tem que ter ali uma fiscalização do órgão licenciador. Não é um produto de prateleira, não é uma equipe de vendas. Isso não existe dentro de um escritório jurídico, né? Isso é proibido, isso é crime fazer uma coisa dessa porque o produto não é um produto de prateleira. Não é um processo que você monta copiando e colando informações de um pro outro e vendendo isso como um panetone na prateleira do supermercado. Então, quer dizer, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam e às vezes você conversando com um advogado ele vai saber direcionar pra você. Olha, no seu caso, enfermeira, com tantos anos de experiência, com esse tipo de trabalho, talvez você se encaixe nessa categoria que pode ser o melhor caminho pro seu processo. Certo? Bom, gente, era isso, selecionei essas seis perguntas aqui pra trazer pra vocês. Lembrem, quem não tá inscrito no Instagram, arroba, toledo e associados, se inscrevam, quando a gente abrir caixinha de perguntas, façam as perguntas que nós vamos trazer lá no próprio Instagram e algumas a gente seleciona pra trazer aqui em vídeo pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri